Isso aí pessoal, bom dia, já são 11 horas da manhã, estamos aqui na rodovia BR-101, na rodovia litoral do estado de Santa Catarina, sentido sul, caímos 140, próximo a Itapema, acabei de passar por Balneário e Camburu, uma das cidades mais bonitas aí, que tem as praias mais bonitas aí do estado, acompanhado aí de outras grandes praias que tem pra cá, a mais turística que tem aí é Balneário e Camburu, aí o pessoal vem pra cá, se espalha por tudo aí. Estamos subindo aqui a subidinha do Morro do Boi, é que já na descida logo aqui vai ter a estadinha de Itapema, meia praia, desculpem, meio que lhe pátio, tem que tomar um suco de laranja, se resolvesse alguma coisa, é só um palhadinho. Vai falar em laranja, é carregadinho em laranja. Aqui assim, já vai ver o, vamos ver o mar, vamos ver o mar, esse aqui aqui da cidade de Itapema. Quero mandar um salve aí, um abraço aí pro meu amigo aí, o Matheus Gentili, lá de americano, aí Matheus, tamo junto, hein, se quiser o vídeo, vamos fazer o vídeo, é pra você ver na praia aqui, ó, tá vendo lá, Matheus? O Matheus Santos ali de Joinville também, que acabou de me pedir um salve aí, galera, não dá pra ficar mandando salve pra todo mundo, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui mandando salve pra um, salve pra outro, vou mandar pela incidade então, né. Às vezes dá, uma horinha ou outra que eu tô, tá mais tranquilo, eu mando aí. Nesse vídeo aí eu vou dedicar o Matheus Gentili, lá, de americano, de São Paulo. Ô Matheus, troca essa foto do perfil aí, Matheus, tá louco, tá feio de mar, parece que apagaram a tua cara com um tamango, rapaz, tá vermelho, parecendo um camarão assado no sol. Troca essa foto aí, põe uma foto decente aí. O que que é isso? Coisa mais feia, rapaz, levei um susto a hora que eu vi você ali naquela foto. Ô Matheus, acorda, piá. Matheus Gentili, um abraço pra ti, piá. Lá, americano, qualquer hora eu vou passar em americano e tomar um café contigo aí. Uma vez você vai fugir, né, porque ultimamente o pessoal só foge, só foge. E você, né, Matheus Santos? Sem espertir, né, depois que eu passei. Ah, passou aqui na minha cidade. Ah, tá bom, né, depois que eu passei, né. Deu louco pra tomar um café. Tá bom. Um abraço, galera. Tô chegando aqui na cidade de Itapema. Vou deixar mais um pedacinho do vídeo rolar aí pra vocês. Vou pegar um pedacinho da praia ali. Curtir aqui o... Um pouquinho do litoral de Santa Catarina. Tá um dia bonito hoje. Hoje é dia... Dia 5 de dezembro. Falta 20 dias pro Natal, né. 5 de dezembro, 2014. São... 19... 11 e 5. 26 graus. Sol bonito. Movimento de automóveis. Bastante. Passando aqui pela... Essa rodoviária. Cadê o meu amigo que morava aqui? Ele veio aqui me encontrar aqui, rapaz. Depois nunca mais... Deu as caras aí. Sumiu. Mas tá bom. O nome dele é Jonathan? Tiago? Acho que é Tiago. E aí, galera. Vou dar um. Vamos ver a praia aí, ó. A praia é bonita, hein. Ó. Fica com mais. Valeu, galera. Um abraço. Tudo de bom pra vocês. Uma ótima sexta-feira pra vocês. Tudo de bom. Um abraço aí, pessoal que tá curtindo aí. Pessoal de... De Balneário Camboriú. De Paiossa. Galera que mora por essa região aí da Beirada 101. Porto Belo. Tijuca. São João Batista. Hoje é cruzei o colega meu subindo aí, hein. Tá cheio de jeito bom pra cá, hein. Hoje tá bonito, tá gostoso de viajar aí. Tamo aí no procedimento aí. Um abraço, pessoal, pra todo mundo que mora na região aí de Itapema, Tijucas, Paiossa, Saarengue, parte do litoral aí que curta os vídeos aí. Galera, vamos lá pro meu canal do YouTube lá, hein, pessoal. Tá aí nas publicações fixas aí, ó. Tem o meu canal no YouTube lá. Vamos lá, assiste um pouquinho as propagandas lá. Deixa eu rodar a propaganda em segundo pleno lá, ó. Pra mim ver se eu faturo um trocadinho pra me pagar a minha internet. Senão não vai dar ficar pôr do vídeo toda hora lá. Joga lá, vai lá no canal do YouTube lá, assiste os vídeos lá, ó. Deixa a propagandinha ali. Aquela propaganda, galera, que roda no vídeo no YouTube, é ali que eu ganho os trocadinhos ali, ó. Se você deixar rodando ela ali no cantinho, ou clicar em cima. Se clicar em cima, daí não, eu fico rico. Então, se você clicar no anúncio, ou deixar ela rodando ali, eu fico rico. Aí eu ganho um trocado aí, ó. Dá pra mim pagar a minha internet, ganhar mais velocidade, postar mais vídeo. E fica super jóia, ó. Que leve. O canal no YouTube, hein, tá aí em cima aí na publicação fixa aí no cabeçalho do Diário de Borda aí, ó. Só você clicar ali, não. Nas publicações fixas ali, que vocês vão ver lá onde é que tá o meu canal no YouTube. Entra lá, se inscreve, chama a galera, compartilha os vídeos, comente. Eu, na medida do possível, vou respondendo conforme dá. E um abraço pra vocês. Não leva a mal, rapaziada. Aqui a internet, aqui embaixo, hoje, ó. Peço. Abraço, pessoal. Tudo de bom. Felicidades.